Ouvir contar a história De Jesus, o Rei da glória Que do céu desceu e aqui viveu Porque me quis salvar Ouvir do sofrimento Que Ele padeceu morrendo Arrependi-me e confiei Em Cristo, Salvador Jesus, me dá vitória Vitória completa Buscou-me, comprou-me Com sangue remitou De coração amou-me Da perdição salvou-me Vitória me segurou Jesus, meu Salvador Jesus aqui curava Seu poder favor mostrava Aleijados Cristo fez andar E aos cegos deu visão Clamei a Cristo cura Meu espírito em tortura Minha alma Ele então limpou E deu-me a salvação Jesus, me dá vitória Vitória completa Vitória me segurou Jesus, meu Salvador Vitória me segurou Vitória me segurou Vitória me segurou Vitória me segurou Ouvir de um lar glorioso Que Jesus, meu Rei bondoso Preparou nos céus e um dia ali Com Ele habitarei E no celeste coro Cantarei a antiga história Ao meu Senhor e Salvador Pra sempre louvarei Jesus, vida, vitória Vitória completa Buscou-me e comprou-me Com sangue remitou De coração amou-me Da perdição salvou-me Vitória me assegurou Jesus, meu Salvador Jesus, vida, vitória Vitória completa Buscou-me e comprou-me Com sangue remitou De coração amou-me Da perdição salvou-me Vitória me assegurou Jesus, meu Salvador Oh, oh, oh Oh, 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 oh